Eu tenho acompanhado notícias Brasil afora e a gente vê que muitas cidades brasileiras que estão tentando correr atrás de Salvador engatiam no quesito serviços públicos. Por isso mesmo não oferecem, dentro do possível, é claro, a segurança, o conforto, a possibilidade de acesso, o amparo aos cunhões. Nós temos o maior carnaval do Brasil e o carnaval mais bem organizado, mais bem operado no país, exatamente em função de todo esse moral que nós desenvolvemos através de diversos órgãos da prefeitura. Eu me orgulho muito porque, de 2013 para cá, a gente conseguiu aperfeiçoar, aprimorar ainda mais qualidade dos serviços públicos, inclusive elaborando novas soluções que veio ao encontro dessa demanda sempre muito presente do Fulhão, por segurança e conforto e pela presença do poder público. Essa vai ser a primeira etapa da coletiva. A segunda etapa da coletiva, eu vou fazer um detalhamento das principais atrações que a prefeitura contratou para fazer a festa. Seja as atrações que vão desfilar no pré-carnaval e no carnaval, nos principais circuitos, nos bairros do Salvador, nos palcos temáticos, então nós vamos oferecer todo o detalhamento das atrações para vocês também no dia de hoje. Eu vou pedir aos nossos colaboradores que sejam bastante objetivos nas suas apresentações para que a gente possa realizar tudo no mais breve espaço do tempo possível. Eu queria começar lembrando que sem os nossos parceiros nós não faríamos essa festa. Aqui está o Felipe representando a Ambev, que é parceiro do Carnaval de Salvador com a sua principal marca, a SPOL, e eu tenho certeza que assim como fizemos no ano passado, o Carnaval de Salvador vai estar dominado pelo SPOL, afinal de contas ela desce redondo e é sem dúvida alguma a preferência do baiano e dos brasileiros e eu diria que de todas as pessoas que vão curtir o nosso Carnaval. Vocês já sabem que só é possível a Prefeitura mobilizar tanto esforço e fazer uma festa dessa magnitude porque nós temos a presença dos nossos parceiros, patrocinadores e aqui está a SPOL mais um ano patrocinando o Carnaval de Salvador. Esse ano nós tivemos a grata surpresa da parceria com a Caixa Econômica, ela que se juntou aos parceiros que já apoiavam o nosso Carnaval, a Caixa Econômica que passa a ser o banco oficial de todo o calendário de eventos da nossa cidade e é claro que o dia está de fora do principal evento que é o Carnaval de Salvador. A Europa, nossa parceira mais antiga, como eu já disse a vocês, ela nos ajuda a promover o destino de Salvador, não apenas no Carnaval, mas ao longo do ano inteiro, mais um ano a Europa apostando no nosso grande Carnaval. E também esse ano, novidade, a Ola que é um dos preservativos mais conhecidos no Brasil, uma das marcas de preservativo mais conhecida no Brasil, se junta a festa e veja que não apenas trazendo o seu apoio financeiro, mas também, de certa forma, levando uma mensagem para todos os reuniões em relação ao sexo seguro, ao sexo com camisinha da nossa coletiva. Falando um pouco do que vamos ter espalhado em toda a cidade. Serão mais de mil horas de música, incluindo, é claro, o pré-Carnaval que começa no próximo sábado, para essa conta a gente não colocou a música da sexta-feira, que vai tocar no vermelho de Manjá, então, de fato, são mais de mil horas de música, mais de 19 mil artistas envolvidos, artistas de todo porte, mais localizados nos bairros, até as grandes estrelas da música baiana. Serão 709 desfiles de entidades, trios e blocos nos circuitos oficiais, portanto, nós teremos 709 entidades, trios e blocos. É um recorde. Esse número é o mais expressivo de todos os tempos, a partir da condição, da articulação e da liderança da Prefeitura do Salvador. 709 irão se apresentar nos circuitos oficiais. Serão 256 apresentações nos palcos que vamos espalhar pelos bairros e pelas ilhas. Portanto, também é um número recorde de apresentações musicais e, em 2018, o Carnaval com maior duração de shows nos bairros de Salvador. Serão 162 apresentações sem corda, apoiadas diretamente pela Prefeitura, sendo que, eu já havia dito e quero reforçar, nós, da Prefeitura do Salvador, não estamos, com recurso do município, apoiando nenhuma atração de fora da Bahia. Todos os artistas, todas as bandas que estão sendo apoiadas pela Prefeitura do Salvador, são bandas genuinamente baianas. São artistas da Bahia. Para a gente, isso é muito importante, porque em determinado momento se discute, ah, o Carnaval está sendo invadido pela música eletrônica, sendo invadido pelo sertanejo, pelo forró. De maneira alguma, o que a gente procura é mostrar que a grande diferença que Salvador tem para apresentar o Brasil é exatamente o talento, o brilho, o encanto dos nossos artistas, da prato da casa. Então, está aí, serão 162 apresentações sem corda, se somam aquelas 256 nos bairros de Salvador, de Pico, sempre com bandas e cantores da Bahia. Começamos aqui com detalhamento do pré-carnaval, no sábado, essa é a iniciativa bacana, às 14 horas, antes de tocar a primeira música, antes do primeiro batuque, nós vamos ter o Baico Fusoeiro. São centenas de pessoas que vão estar devidamente fantasiadas e vão fazer um passeio ciclístico, tendo a sua concentração na Praça do Sol, em Andina. E antes de desfilar a primeira atração do sábado, nós vamos ter aí o Baico Fusoeiro associando a cultura da bicicleta, da sustentabilidade, da mobilidade urbana com o Carnaval de Salvador. Fusoeiro. Essas são as atrações do Fusoeiro, que vai acontecer no sábado, dia 3 de fevereiro, portanto, depois de amanhã, a partir das 16 horas, nós temos aqui 32 atrações. Como eu vou disponibilizar para a imprensa a lista completa, eu vou pedir a excusa para não ler uma a uma as atrações. Vocês podem ver 32 atrações, lembrando que são atrações, normalmente, bandas de sopro, fanfarras, não há trios elétricos, não há som eletrônico no sábado da Barra. Portanto, a gente com isso homenageia os antigos carnavais e prestigia aquelas pessoas que querem ir para o Carnaval com suas famílias, com seus filhos, e que necessariamente não gostam tanto da... Mufu. Depois nós temos aqui no domingo o Furnunço com 40 atrações. 40 atrações vão se apresentar no domingo no circuito Orlando Capajóis, começando às 15 horas. É isso, Isaac? 15 ou 16? 16. 16. Então, assim como fiz o erro, o Furnunço começa às 16 horas, naquele circuito invertido, saindo de ordina em direção ao farol da Barra, e aí estão as 40 atrações que vão se apresentar no nosso Furnunço. Com alguns destaques, Armandinho do Doi Osmar, para o Alavante, para o Coabales, destaque para Duas Medidas, para Márcia Castro, para o Bate-Fum, destaque para a Baiana System. Portanto, vocês podem ver, nós temos aí 40 atrações que vão se apresentar nos mini trios no domingo de pré-Carnaval, mais um ano de Furnunço em Salvador. Terça-feira, deu certo ano passado, foi algo muito bacana. Lembro a vocês, a gente dá uma respirada na segunda, e terça já volta com toda a força. Lá no farol, na verdade, Léo Sintana vem no circuito invertido, o clube espanhol em direção ao farol da Barra, puxando um trio sem corda, às 20 horas, e às 22 horas, na torre eletrônica do farol da Barra, nós vamos ter o DJ Alok, que é, sem dúvida, hoje o maior DJ do Brasil, um dos maiores DJs de todo o mundo, que tocou aqui no Ribeirão, fez um showzazo no Festival da Virada. Dia 7 de 2, quarta-feira, começa então o Carnaval oficialmente, nós ficamos no circuito Sérgio Bezerra, Barra, em direção ao Cristo, nós vamos ter 22 atrações desfilando nos bloquinhos e fanfares. Portanto, desse dia também, não há soma eletrônico, não há trio ou mini-trio, serão 22 atrações desfilando no circuito Sérgio Bezerra. E já a partir do dia 7, no circuito Mestre Guimba, lá no Nordeste de Amaralina, começa a festa. Lá no Nordeste, a festa começa dia 7, vai até o dia 13 de fevereiro, e vão se apresentar no circuito Mestre Guimba, no Nordeste de Amaralina, 70 atrações. Vamos agora detalhar algumas das atrações que vão desfilar no circuito Barra, Amaralina, circuito Doutor, apoiadas pela Prefeitura. Abertura do Carnaval, como nós já havíamos anunciado, a partir das 17 horas, faremos a entrega das chaves para o Reino Mundo, lá na Barra, com o Altinha Leite e o Hector Pitbull, com a participação do Grupo Fitness Zumba. A gente quer fazer uma imagem maravilhosa, que possa circular o Brasil e o mundo inteiro anunciando que, a partir da quinta-feira, a chave da cidade já não pertence mais ao prefeito, e sim ao Reino Mundo, e que a folia já está pegando fogo em nossa cidade. Lembrando que nós temos ainda, também, na quinta-feira, o Furnunço, o Furnunço que acontecia no domingo de pré-carnaval e na sexta-feira, nós trouxemos para a quinta, lá também, para cumprir o circuito Barra-Montina, com 24 atrações. Depois da abertura do Carnaval, depois do desfile dos projetos especiais, o Claudinha é patrocinado pela Prefeitura, existem outros projetos também patrocinados pelo Governo do Estado, que já anunciou as suas atrações na coletiva de terça-feira, me parece. Então, depois que passarem os rios elétricos sem corda, a gente abre espaço e paga o Furnunço com as 24 atrações que vocês aí podem ver no detalhe. Aqui, chamando a atenção que, além de Claudinha e do Furnunço, apoiados pela Prefeitura, nesta quinta-feira, nós vamos ter Daniela Américo e Jambil mascarados e Aline Rosa. E parece que deve destilar o apoio ao Governo, o que significa dizer que muitos apontavam a quinta-feira e diziam que a quinta-feira na Barra Mundina estava praticamente acabando. Nós aqui estamos mostrando que, há muitos anos, nós não temos uma quinta-feira tão forte como a quinta-feira deste ano. Predominantemente marcada pela presença e pelo desfile das atrações sem corda e do Furnunço com 24 atrações. Portanto, nós vamos ter um carnaval bem movimentado na quinta-feira no Circuito Dodô lá da Barra Mundina. Na sexta-feira, sexta-feira, também Circuito Dodô-Barra Mundina. Nós temos Saulo, Duas Medidas, Piscirico, Cheiro, El-Cham, Carlinhos Brau, Ivo Canário, KT e Frossa. Todas essas são atrações que vão destilar na sexta-feira no Circuito Dodô com o apoio da Prefeitura do Salvador. Além dessas atrações, nós vamos ter na sexta-feira o Chango Glocos, Bel Marques, Léo Santana, Cláudia Leite, Rafa e Pico, Tomate e Bandaer. Vejam que também nós temos na sexta-feira o Circuito Barra Mundina. Nos últimos anos, na sexta-feira, o maior número de atrações que vão se apresentar para o público em geral. Aí, é claro, muito equilibrado a presença de blocos e de trios. Ainda no Circuito Barra Mundina, nós temos duas medidas. Temos o projeto especial de Queto ao Gueto, com Larissa Luz, Baco Exúdo Luz, Emicida e também o Frossa. No sábado, teremos também, desfilando em trios ou projetos especiais, Bel Marques, Léo Santana, Bandaerba, Timbalada, Cobral, Aline Rosa, Rafa e Pico, Piscirico, Solange, e Salve Rando, mais três atrações que são patrocinadas pelo governo do Estado. Vejam que também nós vamos ter o sábado mais movimentado do Circuito Barra Mundina de todos os tempos. No domingo, nós temos Tuca Fernandes, temos o projeto especial da Ola, o Márcia Castro e o Dream Team do Passinho. Além disso, neste dia, no domingo, puxando blocos no Circuito Barra Mundina, nós temos Paru Igualé, Bel Marques, Arrondia, Urval Leves, Tayroni, Daniela, Jamil, Carlinhos Grau e também mais atração com apoio pelo governo do Estado. Vejam, portanto, parece que é Armandinho, vejam, portanto, é o domingo mais movimentado do Circuito Barra Mundina de todos os tempos. Na segunda, com o apoio da Prefeitura, nós temos a apresentação da banda Paru Igualé. A ela se soma Bel Marques, Arrondia, Durval e Daniela, Jamil e mais três desfiles apoiados pelo governo do Estado. Da mesma forma, é a segunda mais movimentada nos últimos anos no Circuito Barra Mundina. Na terça-feira, ainda na Barra Mundina, nós vamos ter, com o apoio da Prefeitura, La Fúria, Jau, Chiclete, Gilmelândia, Margareth Menezes, Ju Moraes. Desfinam também Bel Marques, Claudinha Leite, Alok, Pablo Vittar e duas atrações com o apoio do governo do Estado. Vejam, portanto, que a terça-feira está bem movimentada, nós temos aí mais de dez atrações se apresentando no Circuito Dodô. Passando agora para o Osmar, eu quero antes dizer que vocês podem ver que há muito tempo nós não temos grades tão completas como vamos ter esse ano de quinta a terça do Circuito Barra Mundina. Temos ainda o projeto do Arrastão da Meia-Noite, que na verdade é o último trio que desfila puxado por Carrinhos Brau na terça-feira. Então, o que encerra a terça-feira, o que puxa o encerramento da terça-feira é o Arrastão da Meia-Noite com o Brau. Ainda na Barra, nós vamos ter todos os dias de quinta a terça, todos os dias nós vamos ter uma torre eletrônica com dois DJs por dia. Vocês aqui podem ver o line-up dessa torre eletrônica, vão tocar DJs de renome nacional e internacional. Vocês vão ter aí o detalhamento de cada um deles, mas o que interessa é que vão ser dois DJs por dia nos seis dias de festa. Normalmente, começando a meia-noite e acabando às três horas da manhã. Pode começar um pouco mais cedo, caso o último trio saia um pouco mais cedo. No entanto, normalmente, o horário da festa vai ser de meia-noite às três da manhã por DJs de renome como Jetlag, Felbuk, também como Minimal Seven, enfim, muita gente aí bacana vai se apresentar. No beco das cores, que é o nosso beco da diversidade, nós vamos ter o Caio Sam, o Jorge Ferreira e o Santos. Vai ser no dia oito ou dia treze, portanto, de quinta a terça, sempre a partir das dezenove horas do intervalo de passagem dos trios. Passou o frio, começa a tocar o som eletrônico no beco das cores. Vamos agora ao circuito Osmar, e aí eu quero destacar a vocês que esse foi o mais importante e o principal investimento feito pela Prefeitura no ano de dois mil e dezoito. Historicamente, nós presenciamos nos últimos anos uma certa decadência do circuito do Banco Grande, com cada vez menos entidades e blocos desfilando nesse circuito. Esse ano vai ser diferente do que a Prefeitura procurou concentrar principalmente o seu apoio às atrações para desfilar no circuito Osmar. E é claro que a prioridade é para domingo o segundo e terça. Nosso esforço principal foi concentrado nesses três dias, porque tradicionalmente esses três dias são os dias de maior procura e presença de pessoas no circuito do Campo Verde. Vocês podem ver no domingo nós vamos ter Carla Pérez puxando um bloco infantil com apoio da Prefeitura, na verdade, sem corda, no domingo é sem corda, sábado me parece que ela faz um bloco com corda com o domingo. Essa é a corda que tanto os pais quiserem levar os seus filhos, a criançada vai abrir o domingo do Campo Grande com a apresentação de Carla Pérez. Vamos ter Saulo, Banda Eva, Cláudia Leite, Alavonte, La Fúria e Edge City. Além disso, nós temos pelo menos mais cinco ou seis grandes atrações que vão se lá em projetos independentes ou patrocinados pela iniciativa privada ou pelo governo do Estado. Portanto, há muito tempo que nós não temos um domingo repleto de tantas atrações. Segunda-feira, trios em corda no Campo Grande. Sara Jane, Léo Santana, duas medidas, Deni, Daniel Vieira, Ivo Canário, já uma tradição, a segunda-feira com o Canário. Vamos ter ainda com o Globos, Piscirico, La Fúria e tantas outras atrações. Portanto, uma segunda-feira que também, lembrando, é espaço para a mudança do Garcia. mas, uma segunda-feira reforçadíssima com grandes atrações do Silano e do Campo Grande. Na terça-feira, também, puxando o trio sem corda, nós vamos ter Saulo, Daniela Mercury, Alavante, Argonia, Apecirico, El-Chan, Magali Lorde, que se somam a Léo Santana, Baiana System e a Tocha. Vejam que nós vamos ter também uma terça-feira muito, muito movimentada no Circuito Osmar. com isso, com isso, gente, eu reforço, nós compusemos a grade mais forte para o Circuito do Campo Grande de todos os últimos anos. Talvez, há oito anos, nove anos atrás, a gente tenha tido grade tão relevante quanto essa. E aí, com esse movimento de declínio que a Prefeitura percebeu que está trabalhando para reverter, estão aí as atrações que vão se apresentar. Ainda, para completar o rio da festa, nós vamos ter o Corro do Sol na Praça Castro Alves, domingo, com o encontro de trios dentro do Brasil e Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Davi Moraes. Portanto, um grande encontro de trio no domingo na Praça Castro Alves, no Corro do Sol, talvez com o cartão postal mais bonito da nossa cidade. Também, o Corro do Sol na Castro Alves, segunda-feira com o Atoxá e na terça-feira com o Armandinho. Então, domingo, nós vamos ter o encontro de trios, quase o novo bairro descompleto e na segunda Atoxá e Armandinho fazendo esse Corro do Sol na Praça Castro Alves. Como nós já vimos anunciado, o Carnaval Náutico que ocorre no domingo das 12 às 16 horas com o palco flutuante ali na altura do Sol lá do União tendo como atração o cantor Tempo. Rapidamente, vamos ter 256 apresentações. Aqui, a gente detalha em Cajazeiras. É essa turma que vai tocar. Podem ver gente muito boa de Moraes, Cate, Duas Medidas, La Fúria, Adão Negro, Paulinho Boca, Dene, Daniel Vieira, enfim. Em Itapuã, também, muito bacana, Márcia Freire, Fred Gantas, Dan Valente, Ana Mameto, Sara Jane. Na Liberdade, Argino Guti, Fantasmão, Carlos Pita, Larissa Luz, Jorge Zaraty. Em Plataforma, Amanda Santiago, Márcia Castro, Zé Paulo, Lucas Mello, Cid Guerreiro, Luiz Menezes, Na Boca do Rio. Toda essa galera aí, que eu não vou nem mais nominar, porque vocês já estão vendo. Em Piripiri, Pagodate, Magari Lorde, Igor Panário, e tantos outros, Thierry. Lembrando que sempre, vai acontecer das 19h, às 3h da manhã. Pau da Lima, são 10 bairros, e as 3 ilhas. Está aqui o palco multicultural, que está montado no Terreiro de Jesus, que vai funcionar do dia 9, sexta-feira, ao dia 13, sempre às 18h, com 21 atrações, já detalhadas para vocês. O palco do samba, do dia 10 sábado, ao dia 13, na Cruz Caída, com 20 atrações, algumas delas aí listadas, na apresentação. O palco do rock, que há tanto, quatro dias, do dia 10 ao dia 13, 18h, começando, com 40 atrações. E o Carnaval Infantil, esse ano, com uma programação bem bacana, porque nós vamos ter o Carnaval Infantil nos bairros, e vamos ter o bairro infantil no Campo Grande. Aqui é o Carnaval Infantil, domingo, espalhado dessa maneira, Cajazeiras, está com uma liberdade, na plataforma, Boca do Rio, Piripiri. Na segunda, o Bairro de Lazer, em parceria com a Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer, essa relação toda aí, o secretário-geral do Júnior, organizando. Aqui é o bairro infantil no Campo Grande, das 10h às 12h, com essas atrações, que vocês podem também ver, na lista de apresentação.